Fala pessoal, tudo bem? Beleza? André Bônico do Aguvalor. Nos últimos vídeos que eu fiz eu não pedi, não lembrei de pedir. Na verdade não lembrei não, eu lembrei e não pedi mesmo. Pra você se inscrever no canal, marcar sininho, nada disso. Cara, faz isso se você achar que o canal tem utilidade pra você, se você gostar do conteúdo, você faz isso e marca. Se você não achar, não faz isso não, tá? Fica fora, beleza? Beleza? Nos vídeos anteriores, muitos deles eu ficava pedindo, pedindo, pedindo isso, confesso que é um saco ficar pedindo isso aí. Então se inscreva se você gostar, se você não gostar, não se inscreve não, tá bom? Vai procurar uma coisa que você gosta. Bom, então agora falando pra quem gosta, seguinte, eu queria explicar pra vocês o que é fundo cambial. Por quê? Porque eu vi algumas pessoas falando de fundo cambial algum tempo atrás, nos comentários, já tem até bastante tempo, e algumas dúvidas surgiram e eu queria explicar o que é um fundo cambial, né? Pra que você, quando você vai tomar a decisão de investir, você entender o que faz um fundo cambial. Bom, basicamente, os fundos cambiais, eles servem para acompanhar a cotação do dólar comercial. Então, eles rendem exatamente da mesma forma que é a performance do dólar com relação ao real. Então quando você tem clareza disso, saiba que o fundo cambial, você pode olhar um período praçado e falar nossa, ele rendeu muito, ou ele foi péssimo, e isso não tem nada a ver com o futuro. Você não olha o fundo cambial pra saber qual é a perspectiva dele, você olha o dólar, porque é o que tá dentro do fundo cambial, é o dólar, tá? Então quando você olha a trajetória do dólar, você vai ver que ela tem bastante oscilações. Pô, pouco tempo atrás chegou a 4, caiu pra 3, tá em 3,20 e tal. Então ele tem algumas oscilações que são um pouco mais violentas. E normalmente pra que servem os fundos cambiais? Normalmente eles servem pra você se proteger de oscilações de dólar. Por exemplo, uma empresa que tem uma dívida em dólar, ela vai e faz um fundo cambial, porque se esse dólar disparar, ele tem uma rentabilidade no seu fundo cambial, de forma que ela vai continuar pagando a mesma coisa em reais, ela protege. Uma pessoa que de repente vai fazer uma viagem, uma coisa assim, dependendo se vai gastar um montante muito elevado, pode ir lá colocar num fundo cambial, pra quando voltar e for pagar as contas, se fez em moeda estrangeira, vai lá e no cartão, vai lá e acompanha um pouco, né? Tem diferença porque no cartão, quando você gasta no cartão, é o dólar turismo, né? Não é o dólar comercial, né? Mas é uma forma de você minimizar esse risco. Então, normalmente é pra isso que se usa, pra acompanhar a cotação do dólar. Então não tem muita essa... Fundo cambial é uma boa... Não, o dólar é uma boa... Estar posicionado no dólar é uma boa em determinados momentos? É importante saber que tem muita volatilidade. E que como eu já falei num outro vídeo, o dólar sozinho, ele não gera retorno, ele não produz lucro, ele não gera juros, né? Então você simplesmente está tendo ganho, não porque ele tem valor intrínseco, mas simplesmente na diferença que ele tem com relação ao real, que é a nossa moeda. Mas se você tem aquilo no fundo cambial, é como se você estivesse convertendo aquele valor em reais na hora que você aplica em dólares. E aí é uma quantidade de dólares, como se fosse uma quantidade de dólares, e subindo desse ano você vai continuar tendo a mesma quantidade de dólares. Então, por isso que se usa, às vezes, pra proteção. Ah, André, você usa o fundo cambial quando você viaja? Não, eu um pouco antes vou comprando a moeda estrangeira e levo lá até uns 4, 5 mil dólares, levo em SPS e o restante no cartão pré-pago, porque já fica em dólar, tá? Não uso o fundo cambial pra essa necessidade. Mas, às vezes, uma pessoa vai fazer um MBA, vai gastar, sei lá, 100, 200, mil reais durante um prazo, ou mais do que isso, aí vai ficar um tempo maior, tal, aí vale a pena, de repente, ela ir fazendo essa poupança associada ao dólar aí pra fugir de qualquer tipo de surpresa que ameace o compromisso dela. Então, é uma forma interessante de você utilizar, e aí lá na frente você vai usando e resgatando e tudo mais. É como se você fosse dolarizando o seu dinheiro, entendeu? É lógico que vai ter o imposto e tudo mais. Mas, basicamente, o objetivo de um fundo cambial é acompanhar o dólar. Então, se você pegar 10 fundos cambial, eles fazem tudo a mesma coisa, eles acompanham o dólar, eles compram tudo que tem reais naquele fundo em dólar e vão acompanhar o dólar. E aí você tem que ver pela cotação pra ver se ele acompanha certinho. O que pode fazer ele não acompanhar certinho? Ah, a taxa de administração. Se a taxa de administração do fundo for muito grande, então ele vai descolar um pouquinho do dólar. Mas se ela for ok, ele vai caminhar junto com o dólar. Então, a ideia é essa. A ideia do fundo cambial é essa. Não tem diferença entre um fundo cambial de uma gestora A, um banco B, um banco C. Não tem diferença. A taxa de administração pode ser um componente importante. E você tem que olhar pra ver se ele realmente está acompanhando o dólar. Nessas ferramentas de gráfico, você olha, ele tá acompanhando, beleza e tal. Então, utilizar pra isso, pra proteção, basicamente isso. Ah, mas eu quero na minha carteira de médio prazo, eu tô achando que... Lembre-se o seguinte, quando o dólar sobe, normalmente a percepção disso do Brasil também sobe, os juros também sobe. Então, mesmo quando você tá aqui na Selic e tal, você começa a ter uma rentabilidade um pouco maior. E o dólar, é óbvio que ele tem variações mais violentas. Então, se você tiver afim de ganhar dinheiro com essas, ganhar ou perder dinheiro com essas oscilações, que afim de ganhar todo mundo tá, mas pode perder, né? Então, se você tiver afim de se por com isso, se exponha com um pedacinho da sua carteira e tudo mais, mas pressupõe-se que você esteja esperando uma valorização do dólar frente ao real pra fazer esse movimento. Tá bom? Então, o fundo cambial é isso, é você pegar um determinado dinheiro, aplicar num fundo, que esse fundo compra dólares e ele vai se mexendo em reais, pra cima ou pra baixo, conforme for a evolução da cotação do dólar, enquanto você tiver investido. Beleza? É pra isso que serve, não tem mistério nenhum. Um grande abraço e até o próximo vídeo.